Vai! Just Where You Are! Jesus Conn é o caralho! Ei parceiro! Bagulho é o mutirão! Bagulho é ei, mano... Bracildeiro! Vai Cris Brau! Just Where You Are! Eu já chego representando o mutirão é invasão! Bagulho aqui, chegou a vista... é esse jeito aqui não! Eu estou aqui é quisista! Eu estou aqui um melo aviso! Chego na repesada aqui! Você tá colarquista, eu dou uso da colarquia, aí viado. Vai, fala quem você é. White, seu nome. I am black, I just so feel. I am a bitch. I am a bitch. Bitch, bitch, bitch. Isso aí, tira fogo neguinho. Vamos tirar mais selfie, pera, vou tirar mais selfie, querido Brava, vem.